O programa Janela Aberta tem como objetivo aproximar a UFSM das escolas registradas na Copervis. Os alunos de graduação interessados em trabalhar no programa como alunos-guia podem realizar suas inscrições até o dia 13 de setembro na sede da Copervis. O aluno interessado deve ter dois turnos livres do dia 23 de setembro a 4 de outubro. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3220-8170. Ellen Barbiero, para a TV Campos.